Por que não fiz isso antes? Não tivesse ideia Agora só me resta chorar na plateia Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã A casa é pequenininha, mas a gente ajeita É que a família cresceu Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida S.I.M. A primeira